Eba, já estamos no YouTube. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma Masterclass. E desta vez nós vamos ter um tema muito interessante também. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só tirar um negocinho aqui, um som. Pronto, agora sim. Vamos nós de novo. Bom, agora sim. É que a gente tinha um probleminha técnico aqui e acabamos de arrumar. Gente, muito obrigada pela presença. A gente sempre tem pessoal aqui nos prestigiando, então eu fico muito feliz por isso. Hoje nós estamos aqui com a professora Maristela, que alguns já tiveram aula também, e dois alunos. Então, qual foi o objetivo dessas Masterclass? Nós começamos em maio, até para mostrar um pouco do nosso corpo docente. A Maristela participou em maio também. Foi um sucesso, foi muito bacana. E nós resolvemos repetir agora em julho. Então, só para vocês terem uma ideia, já tivemos todas essas daqui. E teremos mais duas na próxima semana, que são o Facility Manager e o Uso da Tecnologia, com a professora Irimar Valombo, e com dois alunos também como mediadores. E no último dia, para fechar com chave de ouro, nós vamos ter duas profissionais falando sobre como estão superando essa crise de uma forma ativa e criativa. São duas alunas que buscam recolocação, então nós vamos fazer de uma forma diferente, não são professores. E elas vão contar algumas dicas de o que elas estão fazendo e que elas estão sendo chamadas para vários processos seletivos. E como mediação vai ter a nossa querida professora Clara Barreiros também. Então vai ser um formato diferente. E aí acaba desse jeito? Não, não acaba porque em agosto a gente vai ter uma série de webinars também. Estamos desenvolvendo uma coisa muito bacana, com excelente conteúdo e excelentes palestrantes também. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Maristela, porque assim como todos os professores que passaram por aqui, que passaram em maio e passaram também nesse período de julho, todos estão de uma forma voluntária. Então não estão ganhando nada por isso. Eles estão compartilhando o seu conhecimento de coração. E pela ação social que a gente desenvolve. Que é o quê? Todas essas masterclasses nós estamos com uma ação, com o voluntariado Emílio Ribas, que está precisando muito da ajuda de todo mundo. Então contribua com o que você puder. Tem aqui os dados do banco aqui, do Itaú, CNPJ, é tudo direto lá com o Hospital Emílio Ribas. Que qualquer ajudadinha aí que vocês fizerem, ajudadinha é terrível, né? Mas qualquer ajudinha aí que fizer, pequena que seja, mas que seja de coração, vai ajudar muito para eles também, tá? E para quem quiser entrar no nosso Facilites News, que é uma lista de transmissão que a gente tem no Telegram, é só mandar uma mensagem para o telefone que está aqui na tela, 11-989-34-8610, que todas as sextas-feiras saem comunicados sobre os eventos da área, novidades. Então assim, é muito bacana para manter os profissionais de Facilites atualizados com o que está acontecendo aí no mercado, tá bom? Então agora eu quero passar a palavra para o Edson, que será o nosso, e obrigada Edson também e Reinaldo, por terem se candidatado aí para ministrar, até eu gostaria que vocês falassem também um pouco por que vocês se manifestaram para contribuir aí com a mediação desse evento, tá bom? Edson, está contigo agora, obrigada. Olá pessoal, muito boa noite. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Fátima e a toda a equipe da FES Educa pela oportunidade dessa Masterclass. Dizer que eu já fiz todos os módulos da FES Educa, desde a gestão operacional até a avançada, então eu considero que seja assim como uma pós-graduação, né? Cada centavo é válido. E para falar um pouco de mim, eu sou Edson Bonifácio, eu sou especialista de Facilites na América do Sul, numa empresa automotiva, e estou há algum tempo aí, mais de 10 anos na área, né? O que eu deixo aqui para vocês também é uma dica, né? Você que, por circunstâncias da vida, acaba fazendo algum serviço que é da área, do escopo de Facilites, inscreva-se no canal, ative o sininho, né? Assim o YouTube vai te entregar toda a informação, os vídeos novos que a FES Educa postar. Deixe seu like também e siga o Instagram da FES Educa, né? Quando falou-se nesse tema, eu não pensei duas vezes por se tratar da Maristela, uma profissional assim, renomada no mercado, eu sigo ela no LinkedIn, no Face, no Instagram. Já por duas vezes participei do curso na FES Educa com ela, então eu não hesitei em participar desse tema, tá? Algumas instruções eu vou deixar para vocês, que perguntas deverão ser feitas pelo chat, né? Aquelas que, por tempo, né? Não tiver tempo para ser respondida, serão encaminhadas para o palestrante, depois será respondida. Somente serão consideradas perguntas pertinentes ao tema, né? Só ao tema. Aquelas que ofendem e desrespeitem o palestrante serão descartadas. Mas não vamos considerar assuntos comerciais nesse bate-papo. E somente serão consideradas perguntas referentes a esse tema. E eu passo a palavra para o Reinaldo. Boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite da Fátio. Estar aqui hoje com o Edson, com a Maristela. Olá, eu sou engenheiro eletricista de formação e administração de empresas. Já fiz alguns cursos da FES Educa, quando era Facility Service, né? E foi muito enriquecedor para o meu conhecimento na área de Facility. E fiquei muito contente com esse convite, quando a Fátima apresentou que teria alguns temas a serem debatidos. E quando eu vi que ia falar na busca do autoconhecimento, e ainda com a Maristela, como palestrante, eu fiquei muito contente e queria participar de alguma forma, né? Talvez nem fosse como mediador, mas eu queria participar, porque é sempre muito profícuo estar próximo da Maristela. Aqui no Tietê, lá da Shopping Shop, que eu sou gestor, nós já convidamos ela duas vezes a vir aqui fazer palestra para o pessoal, para a nossa equipe de Facility Terceirizada e Orgânica. O pessoal está sempre muito motivado e muito contente com tudo que ela tem a enriquecer, né? A Maristela, ela é uma profissional que acho que a maioria já conhece. Deixa eu mostrar aqui para vocês, te ajudar, né? Aqui a gente já vai começar a transmitir. Espera aí, que eu tenho que pôr aqui para eles, senão eu vou deixar ele na judieira, gente. É, na verdade, eu só ia apresentar a Maristela como é uma coach, palestrante, mentora profissional, empreendedora, são tantas qualidades que, se a gente for mencionar todos os cursos, todas as graduações e as experiências que ela já teve na vida profissional, a gente não vai precisar ter o debate sobre o autoconhecimento. Reinaldo fez lição de casa, está vendo? Reis, menina, olha que lindo. Estou até emocionada agora. Não, mas é verdade, os elogios são verdadeiros, né? O pessoal até aqui da equipe sempre me cobra quando você vai voltar para fazer uma nova palestra, né? Tinha até previamente combinado com a Fátima, mas a pandemia acabou impedindo, né? Mas a gente vai retornar. Então, não quero tomar muito tempo, não. Acho que você tem muito mais a contribuir do que eu aqui. Eu só estou aqui como aprendiz, né? E dar um palpite e matar da minha curiosidade. O que nós queremos mesmo é ouvir você, Maristela. Ok, pessoal. Então, a bola está comigo. Eu agradeço demais a Fátima por mais esse convite, né? Eu sou muito fã dela, da FS Educa. E, para mim, é sempre um orgulho, inclusive, porque eu tenho parceiros. Os outros professores são muito agregadores na minha vida também. E vocês, meninos, é uma grátis surpresa. Fiquei muito feliz com vocês terem aceitado esse convite pelas palavras. Eu vou dizer para vocês que eu aprendo muito mais do que passo de conhecimento quando eu estou junto com vocês, junto com a equipe de vocês. Então, é sempre uma satisfação, porque o aprendizado é contínuo. E hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar... Eu vou falar um pouquinho aqui os tópicos. Esses tópicos que nós vamos conversar, para quem é cartesiano, depois vai entender dentro do perfil comportamental, não esquenta muito a cabeça comigo, porque nós vamos falar de gente. E gente não é aquela caixinha certinha, bonitinha. Então, talvez, não passe nessa sequência que vocês estão vendo aí, vamos dizer assim, um, dois, três, quatro, cinco, mas a gente vai falar de tudo que está escrito aí nesses tópicos, tá? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, conhecimento de pessoas, a gente está falando de coisas que fluem, né? Então, eu não procuro nunca encaixotar, porque de repente vem uma pergunta, vem alguma coisa, colocação no meio, que adianta alguma coisa que a gente ia falar. Então, vamos lá, pessoal, gente linda, gente bonita que está aí do outro lado, porque quando as pessoas que procuram a EFS Educa são gente muito bacana de uma área que eu aprendi a amar através da EFS Educa. Eu era cliente da área de Facilities, hoje eu estou como uma pessoa que presta serviços também ao pessoal de Facilities, e eu aprendi a amar essa turma de Facilities, a entender realmente o que é Facilities, que muita gente, infelizmente, não sabe a grandeza dessa profissão e do que vocês fazem. Bom, vamos lá, autoconhecimento. Gente, engraçado a gente estar falando de autoconhecimento, a gente devia estar tão mais adiantado nesse assunto, porque autoconhecimento vem lá de Sócrates, né? O cara nasceu em 470 AC, e ele falava disso. Olha bem a frase dele, antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria, primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. Uau! Esse cara falava naquela época. E nós passamos por a era medieval, passamos por Inquisição, passamos por Revolução Industrial, onde as pessoas eram parte da máquina, para chegar tantos anos depois, séculos depois, e a gente ter que voltar deste tema num momento em que a gente já está falando aí de... E aí vamos para o momento nosso atual, a gente está falando aqui que nós somos os tempos líquidos, né? O que é esse conceito? Por que o líquido aí? Esse é um sociólogo, né? O Zygmunt Bauman, que ele fala que... Porque o líquido, ele se molda, né? Ele muda muito rapidamente. A gente não consegue consolidá-lo de verdade nesse momento que nós estamos. E nós estamos num momento de incertezas, de inseguranças, de ao que é certo, o que é errado, né? Parece que as pessoas estão discutindo milhares de anos depois ainda o que é certo e o que é errado, né? O mal-estar, o politicamente correto, o não, offline, online, globalização. Então, nós estamos nesse momento. E se de um lado nos traz alguma apreensão, né? E aí fica comigo, gente. Eu vou dizer por que eu quero que vocês estejam focados aqui, presentes comigo nesse momento. Se por um lado dá uma apreensão, por outro lado, tem N oportunidades, né? Porque autoconhecimento é você fazer um gerenciamento melhor das suas emoções, dos seus pensamentos, de como você se relaciona com o mundo, com o ambiente que você está, diante do que se apresenta, né? É a forma de você proteger suas emoções para não gerar sentimentos aí que depois fazem com que você tome ações que você, na verdade, não seria melhor para você e para os outros, né? E uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que quem está me ouvindo e ainda não entrou nessa vibe, como diz a moçada agora, né? Busque isso. Porque eu falo para a minha filha de 16 anos, gente. Minha filha de 16 anos já está buscando autoconhecimento porque eu fui colocando essas coisas para ela para não chegar, por exemplo, na minha fase de vida e com menos dor, né? É que nem remédio... Para que você tomar remédio se você pode prevenir? Autoconhecimento é uma prevenção para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você seja mais produtivo e ajude o seu entorno a ser mais produtivo, né? Então, tem uma historinha aqui que eu quero contar para vocês que eu achei bem legal, tá? O velho índio descreveu certa vez os seus conflitos internos. Dentro de mim existem dois cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom e dócil. Eles brigam o tempo todo. Quando ele perguntaram sobre qual dos cães ganharia briga, o sábio índio parou, refletiu e respondeu. Aquele que eu alimentar. Então, o que nós estamos alimentando? A gente tem que buscar o autoconhecimento para entender, inclusive, qual parte de nós está sendo alimentado todos os dias. Aquela parte mais serena, mais equilibrada ou aquela parte da irritabilidade? Aquela parte que nos deixa fora do controle, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque o mundo como ele se apresenta hoje e esse grande baque que veio para a gente acordar, né? Porque muita gente estava só levando a vida no automático. E aí nós que trabalhamos aí com vocês de facílice, vocês de facílice, a gente tem tanta demanda durante o nosso dia que às vezes a gente está no automático. E as nossas conexões cerebrais agora, que a gente levou esse baque, está aprendendo coisas novas, né? Porque o nosso cérebro é cheio de conexões que a gente nem utiliza, gente. E a gente acaba provocando partes do cérebro que a gente possa utilizá-lo a partir de novos aprendizados, de novas situações. Espero que não seja através de novos traumas. Por isso que autoconhecimento é tão importante hoje, né? Você conhecer a si mesmo e para que você entenda melhor o outro. Então, a gente tem algumas inteligências, a racional, a psíquica, a espiritual, a emocional. Ah, Mari, mas espiritual, poxa, está tão longe de mim, nós somos um ser completo. Quando você entra dentro da tua empresa, o teu funcionário entra dentro da tua empresa, o teu terceiro entra, o fornecedor é aquele carinha que está indo lá, resolveu o problema do ar-condicionado, porque tem um presidente gritando que o ar-condicionado dele não está funcionando. Ele tem todas essas inteligências mais ou menos utilizadas, mas ele tem, ele é como você. Então, a gente precisa entender isso. A psíquica tem os traumas ali, né? A racional é que, às vezes, normalmente, no dia a dia normal, a gente mais utiliza. A emocional, normalmente, a gente utiliza quando está sob pressão, quando está sob uma crítica, quando está sobre alguma situação difícil, e se a gente não estiver equilibrado, em 30 segundos a gente toma uma decisão e responde alguma coisa e depois se arrepende, tudo isso... Está tudo bem aí, gente? Porque ninguém de vocês está me ligando. Ah, então está. Porque, às vezes, eu falei, será que a Fátima está me ligando que não estão me ouvindo? Então, o que acontece? Acontece, essa questão do emocional que em 30 segundos a gente responde. E, muitas vezes, o espiritual que vem para dar uma base de sustentação, principalmente em momentos como hoje. E aí eu não estou falando de religião, eu estou falando da sua fé, eu estou falando naquilo que você acredita, que, respeitosamente, para mim, pode ser qualquer religião, qualquer crença. Ah, eu acredito, sei lá, num ser maior. Não importa o nome que você tem. Eu acredito em mim, mas a fé e essa conexão com a espiritualidade, que, para algumas pessoas, ainda é muito difícil de olhar, faz parte de você. As perguntas não respondidas, de onde eu vim, para onde eu vou, continuam na nossa mente. Porque, na hora H, do nervoso, da dificuldade, a gente acaba pedindo socorro, a gente grita internamente ou não. Então, o que está dentro do autoconhecimento, além desse equilíbrio entre o uso das nossas inteligências, as nossas crenças. A gente cansa de ouvir as pessoas, isso não é para mim, sou velho demais para isso. Olha, eu estou com... Eu cheguei na metade da minha vida e, quase chegando na metade da minha vida, eu resolvi me reinventar. Falei, ah, eu vou me reinventar, começar tudo do zero. E comecei do zero. Então, sempre há tempo, quando a gente... quando a nossa mente se permite isso, quando a gente se permite isso. Nascer pobre, vou morrer pobre. Dinheiro é uma coisa que vocês vão ver todos os coaches financeiros falarem, que é a crença do poder e o dinheiro corrompe. Não é o poder e o dinheiro corrompe. Somos nós que corrompemos as coisas que fazemos pelas atitudes que tomamos. Dinheiro é bênção. O poder é bênção a partir do momento que eu uso o poder para ajudar pessoas menos desfavorecidas que você. Então, tudo é bênção, dependendo com que inteligência emocional, com que tipo de utilização você faz para aquilo. Eu não consigo. E aí eu marquei uma, que é tudo precisa ser perfeito. Porque isso tem a cara do facilities, né? Tudo tem que ser perfeito. E eu falo, isso é duro demais. Se tudo tem que ser perfeito, e nós somos perfeitos quanto criação, né? E quando nós nos completamos. Mas somos ainda... Mas temos muito o que aprender, né? Como é que a gente pode trabalhar com essa crença limitante? Tudo tem que ser perfeito. E o perfeito, para mim, pode não ser por outro. Então, é muito complicado isso. E a gente precisa pegar mais leve. Eu tenho uma máxima que eu falo o seguinte. Eu quero ser melhor que ontem. Eu quero fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu quero fazer melhor hoje do que eu fui ontem. Quando eu tinha minhas equipes, eu falava, eu quero que a minha equipe seja melhor hoje do que ela foi ontem. Claro que tinha as metas e tudo mais. Mas a perfeição pode nos escravizar. Porque as pessoas ficam com medo. Então, vamos olhar isso. E a grama do vizinho é mais verde. Isso em todos os sentidos, né, gente? Não vai nessa, tá? Porque não é. Ela tem defeitos que você tem que saber. Qual o preço que você quer pagar. A grama do vizinho é a sua própria. Autoconhecimento. Um conceito importante também pra gente entender em autoconhecimento. E fica comigo, hein, gente? Ó, sem trair. Deixa o celular de lado agora. Emoção e sentimento. Entendo que emoção e sentimento são coisas diferentes e a gente confunde. Eu pus essa foto do leão porque se você estiver lá na savana africana, tá com um leão atrás de você, tem aquela máxima de o teu corpo se prepara pra correr ou pra se esconder, ok? Quando você se prepara pra isso, a tua perna começa a... O abatimento cardíaco começa a acelerar porque a adrenalina sobe e as tuas pernas começam, né, assim, corre que o bicho vem. Isso te dá pânico. Isso é uma emoção. É o momento criado, te dá uma emoção e é o pânico. Qual é o sentimento que vem atrás disso? É o medo. E toda vez que você... E se esse medo perpetua... O sentimento sempre tem uma durabilidade maior, tá, gente? A emoção não. A emoção é o fato que acontece naquele momento. O sentimento é aquilo que sobra da emoção. E aí a gente precisa tomar cuidado. Ai, desculpa, gente. É que vocês estão ouvindo o meu cachorro, né? Mas não tem jeito, né? Casa... Enfim. Então, o sentimento é o medo. É quando você lembrar daquela cena automaticamente. Se você não trabalhou aquilo, se você não entendeu aquilo, vem o sentimento do medo e parece que você tá sentindo aquele mesmo sentimento que você sentiu lá. Mas a emoção não existe ali, porque, na verdade, aquele leão não está ali. Então, dentro do autoconhecimento, é bom você começar a se observar, né? A raiva virou ódio, né? É um sentimento que se prolongou, profundo, né? A mágoa. Então, o que é emoção? O que é sentimento? Se tá virando um sentimento, se tá perpetuando, e se não é um sentimento bom, a gente tem que trabalhar. Tá? Muito bem. Olha o pensador aí, né? Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. O autoconhecimento trabalha muito nessa questão. Da gente parar de julgar as pessoas, pra entender as coisas, pra perceber os fatos apenas como eles são. Sem julgamento. Porque o outro pode estar atuando daquela forma, porque ele tem experiências, valores, e uma formação diferente da sua. Pra ele, o que você faz, talvez, seja errado. Então, a gente precisa entender. E autoconhecimento também traz uma outra reflexão pra você. Que bom que não existe mais escravidão. A gente fala isso. Apesar de existir, a gente sabe que em alguns lugares do mundo, mas vamos supor que o mundo ideal não seria existir mais. Só que nós nos escravizamos muito pela opinião dos outros. A gente faz e trabalha dentro muito do que o outro nos diz. Do que o outro traz pra nós. Essa pressão da autocobrança, da cobrança da sociedade. E a gente se esquece de olhar o que a gente está fazendo. E a gente acaba até mesmo se culpando, se autofragelando dentro dessa questão de que o outro está dizendo. Tem uma coisa interessante que eu vejo, eu como gestora, como estava no meu currículo ali, mais de 20 anos. Às vezes, um líder faz uma crítica pra você, ele vai pra casa, ele nem esquece mais. E você vai pra casa ruminando aquilo. Você vai conversando com o cara no carro. Agora no carro não, a gente vai depois no virtual. Ele fica lá, não, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Mas ele nem lembra mais aquilo. Ele fez aquela crítica pra ele, ele não fez pra você, pessoa. Ele fez pra função que você exerce. E quando a gente não se conhece, pega as crenças limitantes, os gatilhos, às vezes os gatilhos vêm lá de trás, criados pelos nossos pais, né? Ou porque a gente, pai, tem que ter autoconhecimento pra gente não sequestrar os nossos filhos. E o que quer dizer sequestrar? Sequestrar a autoestima deles, né? Porque às vezes a gente faz comparações. O teu amigo é um bom aluno, você não. Tá vendo como o cara é inteligente? E às vezes nós, como líderes, também fazemos de outra forma, mas fazemos a mesma coisa. A gente faz comparação entre as pessoas. E, na verdade, a gente não compara pessoas. A gente compara qualificações, só que nós levamos pro nosso pessoal, principalmente na nossa cultura latina, tá, gente? Nós trazemos pro nosso pessoal. A gente incorpora aquilo como se fosse... Poxa, a crítica é pra Maristela. Não, a crítica é pra função que a Maristela exerce. A gente precisa começar a fazer esse distanciamento. O cara falou do seu relatório. Ele não falou de você. Ele falou de um, sei lá, de uma faixa lá no piso que tinha que ter sido pintada e não foi no tempo certo, né? Da limpeza do banheiro, que faltou alguma coisa. Ele tá falando do banheiro, ele tá falando de um fato, ele não tá falando de você pessoa, ele não tá dizendo que você é ruim, né? Que você é uma má pessoa, que você... Ele não tá falando isso. Ele tá dizendo, olha, tem um processo dentro do trabalho que não foi legal. Claro que tem líderes que não sabem trabalhar com esta comunicação. Ele tem uma comunicação não assertiva, ele tem uma comunicação agressiva. Mas se você tem autoconhecimento, se você se entendeu, se você conhece os seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você tem que melhorar, você administra esta informação pra você diferente. A emoção não vira uma emoção de pânico, de raiva, nada disso. Que depois vai se tornar um sentimento duro pra trabalhar, né? E você tem aquela sensação de competência. Não, ela só vira um fato. Bom, hoje nós tivemos um erro no nosso processo e faltou um sabonete líquido dentro do banheiro que não deveria faltar. O que eu devo fazer pra que isso não aconteça mais junto à minha equipe? Simples como isso. Mas você foi ruminando aquilo pra dentro da sua casa. Levou toda aquela energia pra sua família quando não era nada disso. Então, o autoconhecimento traz essa questão. Onde você encontrou isso? Pergunta aí, né? Nosso amiguinho. Eu já procurei em todo lugar. E o amiguinho responde. Eu mesmo que fiz. Que é a minha felicidade. Né? A felicidade não tá externa, ela tá dentro. Ai, mas felicidade é uma coisa genérica. Felicidade é um termo grandão, né? Felicidade é a gente ter equilíbrio e conseguir fazer boas escolhas. É começar a escolher dentro do que a gente acha que tem valor. Porque é óbvio que a vida é cheia de acidentes. Cheia de momentos que não nos parecem felizes. Né? Então, o que acontece? Agora, se a gente entender que felicidade é equilíbrio, é conseguir administrar a nossa energia, é entender como fazer bem, melhor as nossas escolhas, nós vamos ter uma vida muito mais produtiva pra nós e pra quem tá em nosso entorno. Então, não olha essa palavra como essa coisa grandona, né? Parece uma utopia. Ela é possível no sentido... A Monja Coen fala que a gente tem que olhar a vida com uma câmera... com uma... angular, né? Como é que fala? Não é câmera. É com uma lente. Uma lente angular. Porque a gente olha a vida focada em pequenos pontos e transforma aquilo grande. Quando a gente olha a vida, ou um fato, ou uma cena com uma lente onde tudo tem uma importância e se conecta, a gente começa a olhar coisas muito melhores acontecendo. Então, poxa, tem a pandemia, tem muita coisa difícil pra administrar, mas tem muita oportunidade. Então, como é que a gente tá olhando? Com que lente nós estamos colocando na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? E o Facilities, ele é um cara muito especial porque ele cuida das vidas de todas as pessoas que estão naquela empresa. Então, se ele não buscar autoconhecimento, se ele não procurar gerenciar suas emoções, se ele não procurar buscar ter um outro tipo de lente sobre a vida, sobre o trabalho, ele vai ficar, às vezes, se sentindo muito incapaz de fazer e executar a missão dele, que é cuidar da vida de pessoas através de tudo que ele faz. De cuidar da saúde, de cuidar do bem-estar, dessa missão bonita que o Facilities tem. Por isso que você, Facilities, você precisa se cuidar. Porque você, antes de ser Facilities, você é uma mãe, você é uma pessoa, você é um marido, você é alguém que está buscando um amor, você é alguém que tem outros sonhos. Você precisa equilibrar a sua vida, seus tempos. Mas, primeiro, você precisa se conhecer. E aí, eu trouxe aí, para quem é contemporâneo, o meu conhece, talvez os mais novinhos não conheçam tanto, que é o Mestre Jedi, que quando ele ia lá conversar com Luke Skywalker, no Star Wars, ele falava muito muito a aprender, você ainda tem. E está tudo bem. Todos nós temos muito a aprender. Todos nós. Do presidente a pessoa mais humilde. Cada um no seu tempo e cada um da sua maneira. Os seus terceiros precisam aprender. E você pode auxiliar se você tiver essa visão de busca de algo diferente. e aí, eu trouxe para vocês, eu utilizo, né? Sou mentora, sou coach, meninos já falaram, algumas coisas, né? Eu sou analista comportamental, eu aplico o DISC, e aí você tem que se enxergar. Eu trouxe isso para você, para você começar, para quem está nesse embalo bom do autoconhecimento, da inteligência emocional, de buscar se conhecer, para dar um gás ainda maior. Para quem não está, reflete. Quem você é aí? Se você fosse falar, eu sou dominante e influente, tá, gente? Sou direta, sou orientada a resultados, sou firme, sou persistente, quando impõe uma coisa na cabeça, e aí tem um outro lado, né? Às vezes é teimosia, e teimosia é uma coisa burra, persistência é legal, né? Teimosia não. Eu sou confiante, às vezes não. e aí eu tenho um lado influente também, sou extrovertida, acho que dá para perceber que eu sou um pouquinho extrovertida, né? Otimista, né? Eu tenho uma máxima que também é a seguinte, de que lado você está vendo a vida? Eu não sou uma otimista alienada, tá, gente? Eu sou uma otimista realista. Tem otimista, tem gente pessimista, tem otimista alienada e tem otimista realista. Eu sou otimista realista. eu entendo que eu e você somos capazes de mudar a nossa realidade. Por mais difícil que ela possa parecer. Eu entendo que a gente tem ferramentas para fazer isso hoje no mundo e que a gente pode aproveitar. Então, eu sou otimista no sentido que é o seguinte, tem saída. A coisa passa, tá? Agora, tem um analítico, prudente, né? Pessoa mais detalhista, tem o calmo, tolerante. Você já viu uma matriz dessa? Se você não viu, é legal buscar esse conhecimento. É uma das primeiras coisas que a gente faz. Entender qual é o nosso perfil. E quando a gente entende, a gente entende também que tem o outro, né? Se eu sou direta, firme, persistente, confiante e eu tenho um carinho analítico, será que eu me relaciono bem com esse outro perfil? Ou eu tenho dificuldade com esse outro perfil? Aí tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante e ela é uma ferramenta porque o analítico eu faço completo. Tem gente que faz com três páginas. Eu faço com mais de vinte páginas porque aí tem estilo de liderança aqui nessa ferramenta, como você se comunica com o mundo, como as pessoas te percebem, como você percebe você mesmo. Enfim, tem um monte de gráfico e tal. Mas no... Eu uso essa do preferência cerebral no curso na FSDU que o pessoal gosta muito, o Edson fez, né? O Edson participou, ele me deu até um feedback legal sobre isso. E hoje eu fiz para os meninos, gente. Antes de entrar, durante o dia, eu fiz para o Reinaldo e fiz para o Edson, para o Edson de novo, para ver se ele tinha mudado alguma coisa e para o Reinaldo. E por coincidência que na minha vida isso não acontece, eu não acredito em coincidências. Se você está me ouvindo, presta atenção na Titia Mari. É porque você tinha que estar aí. Tá? Por alguma razão. A gente tinha que estar junto nessa. Então, o que acontece? Nós três, gente, somos tubarão e golfinho. Os meninos são tubarão e golfinho e eu sou golfinho, tubarão. Olha que louco. Nada é por coincidência. É um paralelo lá dos outros e eu vou explicar um pouquinho para vocês as características. Se você é uma águia, presta atenção, tá? Ou se você tem alguém perto da águia, você é um cara criativo, você olha para o futuro, você é aquela pessoa que quando você olha para ela, se for para a tua namorada, ela te ama, tá, cara? Mas sabe o que acontece? Uma águia está conversando com você, que nem está olhando agora para mim, e aí, de repente, ele viaja. Os olhos dele, você percebe que ele viajou, na maionese. Ele foi para algum lugar que não é com você. Mas não é maldade, não. Ele nasceu com essa preferência cerebral. O cérebro dele se comunica com o mundo dessa forma, tá? Aí você tem que chamar o nome dele, falar alguma coisa que traga. Agora, se ele é teu funcionário, às vezes a gente fala assim, nossa, aquele lá é um cara distraído. Não é que ele é distraído porque ele quer, porque, pô, ele não está nem aí com nada. simplesmente porque ele está indo além, ele está indo com os pensamentos. E é legal ter um águia porque o águia é muito inovador. Ele traz uma descontração bacana, e aí o que talvez você tenha, se você é gestor, fazer, é motivar esse águia dando coisas que mexem com, ah, eu vou ver uma inovação na área de limpeza. Dá para um águia ver. Ele vai amar de paixão. Se você tem um filho águia e você fala, menino, você é um distraído, você não presta atenção em nada, será que é dessa forma que você tem que falar com ele? Ou você tem que entender que ele tem uma visão de mundo que ele consegue perceber coisas que ninguém mais percebe? O ponto a melhorar desse águia é que, às vezes, ele pega uns fios desencapados, entendeu? Porque como ele é, ele vive lá no futuro, ele não vive no presente. Ele não é o aqui e agora. Então, ele deixa de fazer algumas coisas no presente que são importantes. Vamos para o outro lado, para o nosso lobo. Nosso lobo é o cara meticuloso, analista, detalhista. Quer agradar um chefe lobo? Dá muito detalhe para ele. Ele vai amar você e nunca chega atrasado. Nunca. Teu marido é lobo? Você está criando encrenca com ele atrasando. Porque ele é um lobo. Ele nasceu com essa característica dele. Ele vai ter que aprender um ponto de melhoria para ele, às vezes. Meu marido era um lobo. E eu, um golfinho, coitado. Sofreu para caramba até ele descobrir que a vida podia ser mais leve. E eu tive que me ajustar a ser menos atrasada. Tudo bem. Aprendi. Então, o lobo, ele ser cara, ser detalhista. Esse teste a gente faz lá no curso da FEC Educa. Então, se vocês forem fazer, vocês vão curtir porque a turma se diverte. Todo mundo. Você é um lobo, você é golfinho. Agora eu entendo porque você é assim. Essas coisas. Quando a gente fala do golfinho, ele é o comunicador. Sou idiota. A pessoa que você fala. Adora comunicação, relacionamento, cultura organizacional, fazer parte do jogo. É aquele cara que... Ele nem sabe qual é o projeto, mas ele fala que está dentro. Por outro lado, ele gosta muito de manter a harmonia e corre o risco de, em relação aos resultados, deixar os resultados de lado para manter o status quo, a harmonia no ambiente. E nós temos o tubarão. Esse cara, se ele não tiver em equilíbrio e não tiver o conhecimento sobre ele, tá? Né, meninos? A gente morde mesmo. Então, por quê? Porque o tubarão é o cara do aqui e agora. Senso de urgência. Não gosta de burocracia. O lobo gosta de manual. O tubarão não gosta de ler manual, gente. O lobo adora o manual. Se tiver funcionário lobo, dá manual para ele, dá planilha, adora. O tubarão não gosta dessa coisa, dessa minúcia, né? Então, se você é um facílides e você é um tubarão, se você é um golfinho, você vai sofrer um pouquinho nessa hora, porque facílides tudo é muito detalhado, é muito minucioso. Você vai ter que se ajustar, tá? Se você tiver um companheiro, uma companheira tubarão, não fica bravo com ele, não, porque ele é muito, ele se sente muito autossuficiente, só que não, tá? Mas ele se sente muito autossuficiente e às vezes ele dá a ideia que não precisa de você. Mas ele precisa, porque você precisa indicar para ele que esse é um ponto de melhoria, tá bom? Então, assim, por que é importante você entender que existem esses perfis? para você ser mais generoso com você, começar a se olhar e ser mais generoso em relação ao outro. Não é generoso para passar a mão na cabeça, porque você tem uma tarefa de casa agora. Você sabe que a ignorância dizem que é uma bênção. Agora você sabe, amigo ou amiga, que talvez você seja um desses caras, ou lá no disco, né? Ou dominante, ou influência, enfim, que você é um desses quadrantes e que você tem pontos fortes e pontos a melhorar. E que se você não buscar isso, principalmente agora, que a partir de agora tudo é mais acelerado, nós estamos nesses tempos líquidos, antes as coisas demoravam mais para acontecer. Levava 10 anos para mudar alguma coisa na carreira, nas empresas. agora todo dia muda. E se você não acompanhar, e você não mudar, e você não estiver preparado, primeiro, vai te dar muito mais dor. Segundo, que você vai ficar para trás. Não tem como, gente. Desculpa, olha, eu falo que as minhas aulas sempre tiram o pessoal da zona de conforto, tá? É com amor no coração que eu faço isso, porque eu quero ver você bem sempre, tá? Mas, assim, tira da zona de conforto, porque eu estou dizendo para você, você tem que trabalhar você mesmo. Você tem que buscar o que você... Porque a gente está alguma coisa, mas o que a gente é? Por que você faz o que faz hoje? Então, assim, e essa busca, se você não fez, corre, vamos fazer. Se você já está fazendo, legal, mas busca mais. Não tenha medo de fazer isso, porque isso vai se sustentar. As corporações estão começando a ver maneiras de contratar pessoas pelos soft skills, não tanto pelo hard skills, porque o hard a gente ensina. Não que não seja importante, elas também olham isso, mas elas começam agora pelos soft skills, depois o hard skills. Tem coisas que a gente está falando assim, olha, eu preciso saber o caráter daquela pessoa, uau, como é que eu vou contratar e vou ter que entender que mecanismo, que ferramenta eu vou ter para tentar saber qual é o caráter daquela pessoa. Por quê? Está engajado com os meus valores, com a minha missão e com a minha visão de mundo? Se não tiver, pode ser PHD de Harvard. Não vai entrar na empresa. Ou não vai se manter nela. Porque nesse tempo de cliente 5.0, de indústria 5.0, porque a 5.0 a gente já está indo para 5.0, é ser humano no foco das coisas. O teu cliente, que é o teu cliente interno ou externo, porque se teu cliente interno estiver insatisfeito, o teu cliente externo não vai estar satisfeito. Se o teu cliente interno estiver satisfeito, o teu cliente externo vai ficar satisfeito? porque é o processo que chega até a ponta lá fora. Nós estamos falando de um cliente que quer estar engajado com você. O teu cliente quer estar engajado, quer participar das tuas coisas, quer defender tua marca. Como é que ele vai fazer isso? Ele é o cliente 5.0. Ele é teu parceiro, ele não é mais teu cliente. E você tem que conhecer os perfis, porque como é que você vai tratar esse cliente? Está dentro do padrão, mas ele tem que se sentir personalizado. E eu estou falando de cliente interno, e eu estou falando de cliente externo. Então, autoconhecimento para você gerenciar tudo isso daí. Precisa ter, você tem que estar sólido, né? Ah, Mari, é para a vida toda? É para a vida toda, gente. Eu falei que dentro da minha crença, quando eu ir lá para o outro lado, quando puxarem a capivara, eu quero estar melhor do que eu cheguei, não é possível, né? Eu quero estar lá com a minha listinha dos positivos um pouquinho melhor do que eu cheguei desse mundo. E eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas, tá? Algumas coisas que eu quero deixar para vocês, né? Que eu espero que vocês utilizem. Tem uma ferramenta que é análise SWOT, que é muito legal, que vocês já devem utilizar, isso faz muito parte do mundo corporativo. Só que a gente sempre olhou isso, e aí está análise SWOT estratégica, tá? Para olhar pelo lado de produto, de melhoria de processos. Mas olha isso também para o pessoal, tá? Olha isso para a tua equipe. Quais os meus pontos fortes? Quais meus pontos fracos? Quais são minhas fraquezas? O que eu não aprendi ainda? Ah, eu não tenho muita empatia. Ah, eu sou muito agressivo na minha comunicação. Eu não estou falando de hard skills, estou falando de soft skills, tá? Eu, a minha comunicação não é assertiva. Como é que eu sou? O que pode fazer eu ter riscos? Eu não entender como a minha equipe é, como o meu chefe é. Eu não entender como é que eu me comunico e chego até o coração dele. Eu sempre falo para a minha filha, filha, todo mundo tem o caminho do coração. Que o professor tem o caminho do coração. Descobre o caminho do coração. Porque você modifica as pessoas e as pessoas estão engajadas com você quando você descobre. Quando ela entende que você, que os seus valores, os valores dela são semelhantes. Que vocês estão indo para o mesmo norte. Mas você precisa entender de você entender do outro. O que você valoriza, o que você não valoriza. Então, faz uma análise SWOT de você. Monta aí, gente. De cada um da sua equipe. Vê o teu líder. Você consegue fazer uma análise SWOT do teu líder? É autoconhecimento. São ferramentas que você conhece. Aí você tem lá a roda da vida. Muita gente já viu isso. Você vai lá na internet, tem roda da vida para todo o que está lá. Vai fazer a roda da vida. Como é que está distribuído? Aí tem uma outra ferramenta também que chama mapa da empatia. E aí é muito legal fazer com os terceiros. As pessoas terceiras, vocês sabem melhor do que isso, muitas vezes elas não são enxergadas. Elas são invisíveis. A gente busca tanto conhecimento lá fora, aí quando a gente vai para dentro, a gente não faz uma campanha dentro da nossa empresa de sensibilização de todos os funcionários sobre a quebra da invisibilidade dos nossos terceiros. Sejam eles da limpeza, da segurança, do estacionamento, o carinha que está indo consertar a nossa impressora. E eles passam por nós e eles são invisíveis. Então, assim, se coloca no lugar dele, isso é para você se colocar no lugar dele e falar assim, o que será que ele pensa? O que eu acho que a menina que limpa, que traz saúde para nós através da limpeza do nosso banheiro, pensa de nós? A mocinha que limpa lá as nossas mesas, sei lá, que trazem bem-estar para nós, pensa, vê. O que ela vê quando ela está dentro da sua empresa, trabalhando para vocês? O que ela escuta dentro da empresa de vocês? O que ela fala e o que ela faz? Era legal os facílios fazerem isso, até na equipe de facílios. Qual é a dor que vocês acham que ela tem? O que ela ganha? Além do financeiro, claro, mas o que vocês trazem de benefício para esse terceiro? Isso dá para fazer para todo mundo. Eu estou falando dos terceiros porque eu sou muito fã dessa moçadinha, e eu tiro altos papos com eles quando vou nas empresas, eu sempre paro, porque eu acho que eles ainda continuam muito invisíveis. Agora, entre aspas, que é uma coisa complicada, que é a pandemia, mas até os terceiros foram tirados dessa invisibilidade que eles estavam tanto, mas ainda são. Muita gente ainda lembra dos médicos e tal, e não lembra do pessoal da limpeza e da segurança e todo esse pessoal. E os porquês? Começa com os porquês. Por que eu faço? Por que eu trabalho com isso? Por que eu ajo desta maneira? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Por que eu estou participando dessa masterclass com a Maristela, com a Fátima, com o Edson, com o Reinaldo, com todo mundo? Por que eu estou fazendo isso? Isso está me levando para o meu objetivo? Ou está me afastando? A forma como eu ajo, por que eu ajo daquela maneira? Que gatilho desperta em mim para ficar tão agressiva com determinada pessoa e com a outra não? Por que o meu líder consegue me tirar do prumo quando ele fala essa determinada coisa? Se as pessoas estão te atingindo, é porque está mal resolvido isso dentro de você. E às vezes está no inconsciente e não no consciente. E por isso é tão importante você buscar autoconhecimento. Porque autoconhecimento está em inteligência emocional. Inteligência emocional é uma das coisas, é uma das competências do que era do profissional do futuro, mas chegou agora. Autoconhecimento faz com que você resolva problemas complexos. Eu estou lá no LinkedIn, agora são 10 dias que eu estou colocando tudo isso daí. Mas assim, e por que eu trago isso? E tudo precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma das coisas para a gente fazer todas as outras. Mas como é que a gente vai sobreviver nesse mundo e como a gente vai apoiar a nossa família? Por que nós brigamos com o filho mais do que com o outro? O que me incomoda de verdade? Será que porque eu não entendi a forma como esse menino se comunica comigo? E eu estou tentando que o menino de 10 anos, de 15, me entenda, quando nem eu me entendo? Esses são os porquês que você tem que fazer para você. Então, assim, se façam essas perguntas, gente. Eu fico muito feliz, por um lado, muito consternada, porque tem muita gente que não tem essa possibilidade que você tem agora. Tem muita gente que está muito, aquelas pessoas mais humildes que estão sofrendo de verdade, de verdade, de verdade. Não é que a gente não esteja, a gente também está. Mas tem gente que não tem, dentro da pirâmide de Maslow, não tem nem o básico agora. Não tem o básico. Se você está comigo nesse dia, nesse momento, é porque nós somos extremamente privilegiados na vida. Nós somos privilegiados. Então, se nós podemos nos autoconhecer, se nós podemos conhecer o outro, nós podemos juntos tomar ações para fazer com que a nossa sociedade seja melhor, que através da nossa empresa nós sejamos mais empático com as comunidades que estão em torno dela, com as comunidades que recebem os nossos serviços e os nossos produtos. Então, quando a gente se conhece, a gente cria elos de maior empatia, porque a gente diminui o nosso ego, a gente se torna mais humilde na percepção do mundo de nós e do outro. a gente se permite entender que a gente tem fragilidades, a gente se permite entender que a gente não é perfeito, apesar de a gente estar na busca da perfeição. E quando a gente entende isso e trabalha em conjunto, a gente consegue fazer uma sociedade mais justa. Sócrates queria, lá naquela época, uma sociedade mais justa. Por que ele queria que as pessoas se conhecessem mais? Por que ele queria que as pessoas evoluíssem? Ele queria que as pessoas evoluíssem para as virtudes. Qual era as virtudes? Coragem, justiça, igualdade. Ele falava disso naquela época. Nós estamos no século 21 e nós não conseguimos isso ainda, porque a gente teima em não olhar para dentro, em não enxergar dentro para depois a gente enxergar fora. Eu faço um convite a vocês busque você, busque suas fragilidades, busque onde você pode melhorar, busque onde você pode potencializar, porque você é um ser único, lindo, maravilhoso e tem muitos talentos. E o seu talento, o meu talento, do Edson, do Reinaldo, da Fátima, dessa turma incansável de facilities, que mexe na vida de todo mundo com o trabalho que faz, é capaz de transformar o mundo, gente, porque eu acredito nisso. Enfim, eu trouxe alguns livros para vocês, Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, é uma história muito legal, é um psicólogo que ia se matar, gente, e foi salvo por um mendigo, veja essa história, é para mexer com vocês, tá? Como eu falei, eu adoro trazer reflexões aí, Brené Brown, está mudando a vida da minha filha e eu fico empatada com esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que trabalha as nossas fragilidades, nos permite entender que a gente merece mais, que a gente merece que o outro não nos trate muitas vezes do jeito que trata, e aí um recado para as mulheres, toda a forma que te deprecia é uma violência e pode ser nas palavras, então assim, mas para você se valorizar, você precisa se conhecer primeiro, você precisa entender que bacana que você é, mas que tem pontos a melhorar como todo mundo, ninguém é melhor que você, você não é melhor que ninguém, mas nós juntos somos melhores que qualquer coisa. é tempo de caminhar sem ter medo de se perder, porque se você se perder, você tem a gente, você tem a sua família, você tem os seus amigos, você tem a sua fé, não tenha medo de se perder, caminhe, caminhe, nós estamos aqui, nós somos um grupo forte, mulheres de facílitos, homens de facílitos, nós somos um time, tem gente que pode pegar na nossa mão, nós estamos aqui, tenha coragem, deixe o ego do lado, de lado, e se precisar, pede ajuda, e vai se conhecer, porque aí você se fortalece no seu espiritual, no seu emocional, no seu mental e no seu físico. Viva bem a sua vida, eu termino aqui, paz e luz para todos vocês. é isso, gente. Muito obrigado, Mari, que aula, que show, a gente está acompanhando aqui pelos comentários, a Jaque, a Lilian, nossa, o pessoal está amando a sua palestra, sua aula, seu show aqui, e eu percebi aqui que tem alguns comentários também, queria ouvir sua opinião, o Claudio Luiz Camargo, em tempo de indústria 4.0, as gestões continuam na versão 1.0, qual é a sua opinião? É o Claudio, né? Isso. Claudio, você tem razão, amigo, é impressionante, eu vejo os TEDs da vida, o pessoal, inclusive, presidente de empresa, eu gosto muito do Rodrigo Galvão, que esse menino aí da hora acompanha ele, mas tem uns caras aí que vão nesses lugares, fazem o maior discurso de que a empresa deles, a gestão deles está tudo no 4.0, no 5.0, e quando chega em casa não é isso daí. Mas deixa eu te falar uma coisa, faz parte da transição, tá? A gente não vai sair de uma posição para outra com a rapidez que a gente gostaria, nós somos seres humanos, a gente é lento na mudança. Agora a gente está mais rapidinho, mas olha a nossa conversa, nós estamos conversando sobre isso, olha o Sócrates, gente, né? Agora, somos nós que podemos fazer esse cara se movimentar, levando para eles essas ferramentas, os treinamentos, o autoconhecimento, ah, uma coisa importante que eu quero falar para vocês, silêncio, silencie suas mentes para ter autoconhecimento, se escute, observe seu corpo, nunca se falou tanto em mindfulness, por quê? Porque é você estar com a gente, eu tenho certeza que tem gente aí que não estava comigo, que estava dividindo a minha energia com o celular, com, né, eu com o cachorro aqui, é tão difícil se centrar, a gente precisa exercitar presença, e presença se serve com silêncio, baixar nossa bola, deixar de semente fofoqueira, a gente tem que levar essas coisas para os nossos líderes, tá? Entenda, esse cara pode ser um lobão, ele vai demorar mais para a gente fazer a mudança, mudança dói, e aí, ele cuida de cinco mil funcionários, e ele também está perdido como a gente, vocês podem ter certeza, gente, estamos tudo no mesmo barco, Cláudio, concordo com você, mas eu, olha, eu sou uma otimista realista, eu acho que nós podemos fazer a mudança se a gente se unir em grupos fortes que traz autoconhecimento para dentro das empresas. Não sei se respondi, Cláudio, beijo para você, amigo. Agora mais uma perguntinha, nós sabemos que os profissionais de Facilities trabalham de segunda a sexta, muitas das vezes, sábado e domingo, como que a gente pode trabalhar para manter essa motivação de fazer as entregas, de trazer resultados, essa é a grande questão, como fazer isso, porque muitas das vezes a família da gente questiona, mas você está trabalhando, hoje é sábado, hoje é domingo, para de trabalhar, e muitas das vezes você fica até dia de semana, até as 23 horas, se deixar vai à meia-noite, como a gente pode se policiar e como motivar, continuar motivado? Bom, aí é grande essa pergunta, é um trabalhão. Bom, primeira coisa é você identificar, porque, gente, você fazer isso por projeto, uma semana, nós vamos fazer a implantação de um projeto novo lá, isso acontece, agora se está todo dia, o ano inteiro, tem alguma coisa equivocada, ou em processos, ou em pessoas, às vezes, começa por você, sabe, utiliza essa roda da vida aqui, que eu mostrei para vocês, está aparecendo aí, utiliza a roda da vida e faz esse exercício aí, pega lá na internet, distribui seu tempo, faz uma marcação aí, em cada categoria, para você, porque é o seguinte, a gente é ruim de identificar, a gente identifica os problemas da empresa, mas e os nossos? Faz a roda da vida, identifica quanto de tempo você, o percentual de tempo você está gastando para cada atividade que você faz, mas faz mesmo, e vê onde você está mais descompensado e começa a trabalhar com os tempos, a gente trabalha mal a produtividade, às vezes, a gente dispersa nosso tempo com um monte de coisa que, na verdade, a gente podia ajustar, então, a roda da vida é uma boa ferramenta para isso, a primeira coisa é identificação e os porquês que isso está acontecendo, pode ser um problema seu de gerenciamento de tempo, pode ser um problema de processos dentro da empresa que ainda não estão azeitados e está fazendo com que as coisas não aconteçam no tempo que deveriam, pode ser um problema de delegação, ah, eu sou um perfil lobo, ou sou um perfil tubarão, ou sou um perfil dominante, como é o meu, você tem que aprender a delegar, confiar no outro, a criar anjos, a equipe tua, você tem que permitir, tirar férias, se você não está conseguindo fazer isso, amigo, você está tirando férias, você pode ficar doente, e se você pegar coronavírus, vai parar, pode, tua hora vai ficar lá, agora a minha pergunta é, daqui 10 anos, com quem você vai estar do lado, se você não gerenciar bem o seu tempo, e se você não colocar isso para a tua liderança, quem é que vai estar do teu lado, quem é que vai sobrar? Seu filho já cresceu? Você continua, se seu filho foi para a faculdade, a sua esposa, e você, mantiveram a intimidade? Tiveram tempo de namorar? Porque quando o filho vai, a gente olha um para o outro e fala, cadê o casal? Você vai ver o seu filho crescer? Se você ficasse doente agora, com coronavírus, dentro, lá de um hospital, o que acontece com a tua área? Ela vai sobreviver, né, querido? Ah, vai. Só que você vai fazer, o pessoal vai aprender pela dor, está na hora de aprender pelo amor. Eu te dei uma ferramenta, tem várias, procura autoconhecimento e conhecimento que tem. Ok, eu queria fazer mais perguntas, mas o tempo já se acabou. Ai, gente, eu estou tão emocionada aqui, tão motivada, mas eu sei que tem aula, na FEC Educa, tem aula, agora tem curso? todos, até no chat aqui, o pessoal está bem envolvido. Reinaldo, quer fazer suas considerações? Queria agradecer a Maristela, acho que foi muito enriquecedor tudo o que ela falou e queria, assim, ainda abusar um pouco, fazer uma última pergunta, uma pergunta rápida, só abusar um pouquinho. Entre esses autoconhecimentos, desenvolvimento do autoconhecimento, da pessoa entender a sua preferência cerebral, como que ela consegue equilibrar e identificar até onde ela tem que se autoconhecer e aceitar e buscar melhoria e conviver bem com isso ou, e não confundir isso com se acomodar, achar, eu sou assim, nasci assim e quero viver assim. Só essa dúvida, assim, para fechar. meu amigo, olha, que me perdoe quem tem dificuldade de mudança, eu também tenho, viu, gente? Esse é um aprendizado meu, toda vez que eu ensino para vocês, eu ouço que eu tenho que mudar, tá? Porque isso é constante para a vida toda e se você não fizer isso, amigo, você vai perder o seu emprego, você vai perder sua família, lamento, só lamento.com.br porque está muito rápido as mudanças, né? E você vai ser o tiozinho chato que não acompanhou nada, a tiazinha chata que não acompanhou os filhos, que não sabe o que eles ouvem, né? Que o menino teu lá do Facílio está voando de inovação. Então, assim, não tem jeito, gente. Autoconhecimento não é uma questão de opção. Você pode até escolher fazer isso, mas aí eu recomendaria você sair da área de Facílio, e ser ermitão dentro de uma, sei lá, sei lá, em algum lugar aí porque você não consegue sobreviver, porque o mundo vai te empurrar. Você vai dizer não, o mundo vai te empurrar, você vai dizer não, o mundo vai te empurrar. Então, antes que alguém me empurre e aí eu caia e eu tenha que levantar machucado para aprender, vai pelo amor, não vai pela dor. Obrigado, Maristela. Obrigado, Fátima. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Gostei muito de estar com vocês e entendi a mensagem. Então, a gente tem que se autoconhecer para conhecer as dificuldades e procurar melhorias. Não se conhecer e se acomodar e achar que nascer as pessoas. Ih, meu filho, você está morto. Desculpa, não tem jeito. E você é lindo, sorridão, né? Olha o Edson, maravilhoso. Aí, Fatminha, o pessoal está me ouvindo. Pô, a gente merece mais. Queiro mais para vocês e para a vida de vocês. Obrigado. Ai, Mari, olha, eu estou vendo os comentários aqui. E, assim, o pessoal, já estamos até programando um workshop contigo, tá? E, olha, tem que ser presencial, então, a gente vai ter que esperar esse governo liberar. E tem que ser aqui na FS Educa para ficar um dia inteiro, né, pessoal? porque, assim, é muito gostoso te ouvir, é muito gostoso ter essa reflexão. O teste do tubarão, lá do lobo, do golfinho, da águia, a gente tem que fazer esse teste, que é muito bacana e bate direitinho. A gente fez aqui na equipe, sabe cada uma o que que é. Eu sou águia e golfinho, bateram os dois, assim, justinho, né? Então, águia e golfinho. Então, assim, é impressionante como é que a gente conhecendo-se melhor até para liderar outras pessoas, para lidar também com outras pessoas é muito melhor, né? A importância desse tema é da gente desenvolver cada vez mais e vamos trazer mais webinars, mais masterclass falando sobre isso também e aí, na hora que realmente pudermos estar aqui todo mundo, né, presencialmente, vamos fazer um workshop, né, Mário? O dia inteiro. É, para a gente aplicar essas ferramentas porque tem muita ferramenta legal para a gente aplicar e que é divertido, viu? Meninos, autoconhecimento dá uma dorzinha, mas tem uma forma divertida de fazer. Tudo na vida tem formas mais legais de se fazer, viu? E aí, uma coisa que você me lembrou também, né, primeiro, o caso, assim, de como é que é difícil as pessoas se acreditarem nelas mesmas, no seu potencial. Então, muitas vezes, precisa de alguém para desafiá-las, e principalmente até quando se é mulher, já teve vários casos de alunas que ligaram para mim e falaram, Fátima, tem uma vaga assim, 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 né? Você acha que eu devo me candidatar? Eu falo, é porque não. Ah, mas é que eu não tenho todos os requisitos. Gente, o máximo que você pode ouvir é um não, né? Então, assim, às vezes a pessoa não acredita nela, fala, olha, vai, 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 se arrisca, né? E assim por diante. Então, muito legal mesmo. Gente, eu quero agradecer. Fátima, eu faço um desafio para você. Ai, meu Deus, faz um desafio, ai, meu Deus. Fazer uma coisa dessa com histórias de mulheres, porque eu sei, eu sou uma história dessa, por isso que eu estou falando, né? De mulheres que começaram lá atrás, numa situação de assédio moral, de escolher profissões que, porque Facilis é uma profissão dessas, e chegaram no dia de hoje, né? E é engraçado, e é doloroso, mas eu acho que nós, mulheres, devíamos trocar nossas histórias para mostrar como a gente consegue. Até para inspirar outras mulheres, também, né? Para inspirar outras meninas. As meninas que estão chegando. Tentam entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu também comecei na história. Joga a ideia. Eu só tinha homem, tinha homem de parte, homem de chefe, tinha, né? Então, assim, é muito estranho. Então, legal, desafio aceito. Por Trás dos Bastidores. Eu acho que eu devia fazer alguma coisa assim, Por Trás dos Bastidores. Por Trás dos Bastidores de Facilities, né? E até por falar nisso, amanhã nós vamos ter a parte 2 do webinar. Então, sexta-feira especial, webinar, histórias que só Office Managers contam, com a Vivian Braga e a Mônica Bianca, que a gente fez em maio. Foi um sucesso. O pessoal queria mais, queria mais. Então, vamos fazer a parte 2 amanhã, só que a partir das 19 horas. Estão todo mundo plugado aqui no canal do YouTube também, gente. E aproveitando também fazer o convite para a semana que vem, que nós temos mais duas masterclass aí com professores, que vão ser muito bacanas também. E com as alunas, né? A Jaqueline e a Kátia também. No mais, gente, eu quero agradecer bastante. Mari, muito obrigada mais uma vez. Reinaldo, super obrigada. Edson, vocês foram incríveis na mediação. Foi muito legal. Pessoal que participou aqui conosco, muito obrigada. Fiquem com Deus, usem máscara e beijos no coração. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.